Boa tarde a todos e vamos para a festa. Sim, vamos para a festa. O prefeito Edinho Silva, em pleno ano eleitoral, tem feito grandiosas festas para promover as inaugurações das obras que estavam atrasadas e de responsabilidade da sua gestão. Na corrida maluca das inaugurações das obras atrasadas, a convidada especial é a atual secretária da Saúde, Eliana Naim, que tem descuidado de sua pasta para andar a tiracolo junto com o prefeito em um excessivo show midiático para aparecer nas filmagens das redes sociais em busca das curtidas e para a imprensa. Enquanto isso, a abandonada Araraquara, repito, a abandonada Araraquara no País das Maravilhas, que alguns pintam, continua largada. Slide 1, por favor. Até o momento, não apareceu ninguém do governo para justificar a alteração do relatório técnico da ponte da Avenida 36, que desabou e vitimou seis pessoas de uma única família. Quem alterou esse documento público? Por que alterou? Foi para enganar a imprensa e a população? Slide 2, por favor. Por que a Prefeitura não respeitou as indicações feitas dos laudos técnicos realizadas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo desde 2018? Repito, desde 2018, que apontava essa ponte e outras com risco moderado e caminhou para alto risco. Todas as situações das pontes de Araraquara foram previstas se não tivessem prevaricado, omitindo-se. Jamais teria acontecido essa tragédia e também esses transtornos com os moradores das regiões afetadas que sofreram durante todo esse período, sem as pontes da 9 de Juro e da Avenida da Rua 5,5. Slide 3, por favor. Os nossos viadutos estão com sérios problemas estruturais. Isso foi apontado nos laudos técnicos da empresa contratada pela própria Prefeitura em 8 de setembro de 2021. As condições precárias que se encontram os viadutos Rafael Barbieri e Leonardo Barbieri com desplacamento de concreto, com armaduras postas nos pilares, efluorescência, infiltração, árvores com raízes entre as feitas de dilatação, tubulação do guarda-corpo completamente solto. Slide 4, por favor. Os pontilhões que levam o nome de pessoas ilustres da cidade deveriam estar recebendo melhorias e manutenção, mas não estão. A esse respeito, já encaminhei representações ao Ministério Público de São Paulo em 2022, abrangendo inclusive a questão de instalação das grades de proteção dos viadutos, porém, esperávamos que fosse feito algo melhor pelo valor investido. No pontilhão da Avenida São Paulo, que dá acesso à Avenida Santo Antônio, só está iluminado, só está iluminado, devido a uma exigência do Ministério Público de São Paulo, feita através de uma nossa representação. Slide 5, por favor. Depois de inúmeros acidentes em que carros caíram dentro do córrego da Via Expressa, em frente e rodoviária, colocaram parcialmente as defensas metálicas, tipo guarda-reio, nada mais que 5% da sua extensão. Slide 6, por favor. Eu acreditava que iria ser colocado em toda a extensão, mas, segundo o secretário de Trânsito, é muito caro para fazer isso. E a fome de arrecadar multos no trânsito com radares e câmeras espelhadas pela cidade também não é caro? Slide 7, por favor. Minha humilde sugestão, pegue esse dinheiro, compre as defensas para proteger os motoristas. Aliás, está terminando o mandato e a pista de Bueno de Andrade, que também arrecada milhões, continua do mesmo jeito. Slide 8, por favor. Mas, como contra fatos de direito inúmeros não há argumentação, gostaria de mostrar a população uma comparação interessante sobre a Ponte dos Machados, que foi construída com a maior parte da verba do governo do Estado de São Paulo. A ponte possui 26 metros lineares, ou seja, seriam 0,026 quilômetros de construção e demorou dois anos e quatro meses para ficar pronta. Slide 9. A ponte Presidente Costa e Silva, Rio Niterói, de 13,29 quilômetros, levou cinco anos e dois meses de construção. Ou seja, foram construídos dois quilômetros e 550 metros por ano, uma média de 0,1 metros ou 0,021 quilômetros de obra por mês. Sendo assim, se fosse no mesmo ritmo, a Ponte dos Machados, que demorou dois anos e quatro meses, seria construída em menos de dois meses. Era para aquela população sofrer apenas dois meses e não dois anos e quatro meses. Fazer festa e palanque com o dinheiro dos outros é fácil. A competência está naquilo que se faz e não nas pronúncias falaciosas, repito, falaciosas fora do tempo que se prometeu. Slide 4. Obras e obras atrasadas. Gigantão ficou um bom tempo. Teatro, depois de sete anos, entregue agora, no sábado. Capela do cemitério de São Bento, tombada no cemitério. Está lá, fechada. Obra. Pontes, reforma das UPAs, construção do NGA3, reforma do campo do Botônico, que agora vai sair, e da atleta, que está prometido. Piscina da Ferroviária, pronto-socorro do Santana. Todas as obras com atraso e que, coincidência ou não, poderão ser entregas com festas e inaugurações do prefeito Edinho, sempre com a sua convidada especial. Slide 11. Enquanto isso, pacientes divulgam fotos de fezes de ratos debaixo da cama na maternidade de gota de leite. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Araraquara. Perfeito. Valeu. Boa tarde, vereador. Obrigado. Boa tarde a todos.